Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. GOLOS E RESUMOS DA PREMIER LEAGUE BRENTFORD V WESTION 2-0-14-05-2023 Saiba, onde assistir e acompanhar Brentford X WESTION ao vivo pela Premier League no dia 14 de maio. Horário do jogo 10 horas acompanhe todos os destaques da transmissão, escalações e resultado em tempo real Novavel Brasil. Tenham todos uma ótima tarde, e até a próxima 11.564 dias atrás Pielender em Tiford 2-0-1 chegamos aos 95 minutos entrada. Godos e Rasmussen fora. Xad e Ikei domínio total do Brentford Wissa, aproveitou um passe do zagueiro Ben May, e fez o segundo gol dos donos da casa Brentford, pressionou no último trecho do primeiro tempo posse equilibrada e poucos chutes no jogo Mbelmo, aproveitou o passe e fez o primeiro gol dos donos da casa depois de um início forte. O desempenho caiu de a partida depois 10-0-7-4 dias atrás, a partida começou na Premier League do Vavel além de em tempo real aqui no Vavel Brasil. O jogo entre Brentford e Westion é transmitido ao vivo pela Star. Isso mostra a consciência, e a flexibilidade de Thomas, disse o técnico assistente do time principal, Kevin Oconnor, quando questionado sobre a mudança de estilo dos Bays desde a promoção à Premier League. Thomas prefere jogar um jogo concentrado. Com a posse de bola. Como todo mundo já viu no campeonato, mas as necessidades do time, estão em primeiro lugar para ele. É uma grande habilidade olhar para o seu grupo de jogadores, e encontrar uma maneira de ser realmente competitivo na liga. Se pudéssemos jogar nosso estilo de futebol anterior na Premier League, seria ótimo, mas vai demorar alguns anos para chegar lá. Passo a passo, camada por camada. Tentamos manter a posse de bola no meio campo adversário, ter mais paciência com a bola, e progredir a partir daí, mas chegar onde estávamos no campeonato é muito difícil. Um sistema e uma estrutura que vão tirar o melhor deles sabemos, que temos grandes chances em todos os jogos. Thomas e Brian estavam bem cientes disso. Brian fez uma apresentação no ST.